Olá, bem-vindo ao canal Engenheiro de Plantão. Hoje nós vamos fazer uma vídeo resolução no exercício de mecânica geral onde nós temos aqui um sistema XY onde temos que determinar o módulo e orientação dessa força F para que a partícula fique em equilíbrio. Então só lembrando que a partícula está em equilíbrio, a soma das forças horizontais precisam ser igual a zero e a soma das forças verticais também necessitam ser igual a zero. Para isso nós vamos fazer a decomposição dessas forças e chegar no resultado da força F e do ângulo teta. Então daí nós vamos construir a nossa tabela. Já lembrando de alguns vídeos que nós já fizemos com relação à construção dessa tabela. Então aqui nós vamos colocar cada uma das forças, aqui as suas componentes em cada uma dessas linhas. E lembrando que na última linha nós vamos representar a resultante. Então aqui eu tenho uma força F, uma força de 200 e uma força de 150. Vou decompor essas forças em X, decompor essas forças em Y e não vou esquecer do que? Se a soma das forças vão ser igual a zero, é X e Y. Então decompondo a força F aqui, em relação a X ela vai ficar F cosseno de teta, está no primeiro quadrante positivo, e em Y ela vai ficar F seno de teta. Quem tem dúvida nisso daí ainda lembra do seguinte, preciso compor aqui um triângulo retângulo, componente horizontal, componente vertical. Lembrando que o ângulo sempre na horizontal faz que a componente cosseno sempre esteja em X e a componente seno sempre esteja em Y. A força de 200, eu tenho um ângulo aqui de 30, eu vou usar o ângulo complementar aqui, vou usar o ângulo de 60 e vou esquecer esse ângulo de 30. Por quê? Para poder usar a mesma ideia que eu usei aqui em cima. Então eu vou ficar com 200 cosseno de 30, opa, 200 cosseno de 60 em X e a componente em Y ela vai ficar negativa, menos 200 seno de 60. A força de 150 está localizada em X, então ela só vai aparecer no eixo X, menos 150 porque está apontando para a esquerda e em Y ela vai valer zero. Agora com isso nós podemos construir o quê? Construir as equações. Quais vão ser as nossas equações? Soma das forças em X igual a zero. Então eu vou pegar todas essas forças que eu tenho em X e montar uma equação igualando a zero. Então vai ficar F cosseno de teta mais 200 cosseno de 60 menos 150 igual a zero. Vou trabalhar com F cosseno de teta mais 200 vezes meio que é o cosseno de 60 menos 150 igual a zero. F cosseno de teta. Passo 200 vezes meio para lá e o 150 para o outro lado vai ficar menos 100, que é o 200 vezes meio, mais 150. Então isso aí vai me dar uma F cosseno de teta igual a 50. Fazendo a mesma coisa para Y agora, soma das forças em Y igual a zero. Os valores de Y aqui, F cosseno de teta menos 200 vezes seno de 60 igual a zero. Então F cosseno de teta, 200 vezes 0.866, que é o seno de 60. 0.866 vezes 200 vai dar 173,2. Passando para o outro lado, F cosseno de teta igual a 173,2. Observe que nós temos agora o quê? Nós temos um F cosseno de teta igual a 50 e um F cosseno de teta igual a 173,2. E nós precisamos descobrir o quê? Precisamos descobrir o ângulo e a força. Então eu vou chamar isso aqui de 1. Vou chamar isso aqui de 2 e vou fazer o seguinte. Eu sei que seno sobre cosseno vai me dar tangente. Então eu posso fazer o quê? 2 dividido por 1. Por que 2 dividido por 1? Porque quando eu fizer F seno de teta igual a 173,2, eu vou dividir por F cosseno de teta, que é igual a 50. Observa que esse F eu posso simplificar com esse F. Seno sobre cosseno eu vou ter tangente. Então tangente de teta vai ser igual a 173,2 dividido por 50. Isso aí eu só posso fazer quando eu caio numa condição da forma como eu encontrei isso daí. Então 3,464. Tirando o arco tangente disso, eu vou chegar em... Vamos lá. Arco tangente de 3,464. 73,9 graus vai ser o ângulo correspondente a essa força. Para eu poder encontrar o valor da força F, eu vou pegar a primeira equação. F vezes seno de 73,9 é igual a 173,2. Isso aí vai me dar uma força F de 173,2 dividido por seno de 73,9. Onde eu obtenho o valor da força F, que é de 180,27 newtons. Então aqui nós determinamos o valor do módulo da força F. Aqui nós determinamos o valor da orientação dessa força F. Espero que tenham entendido, tenham gostado dessa vídeo resolução. Dê um like no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.